O Figueirense convocou uma entrevista coletiva com os diretores do clube agora no fim da manhã no Orlando Scarpelli e a ideia era avaliar a temporada 2022 e projetar a próxima temporada alvinegra e a Tati está lá, está rolando ainda a coletiva, mas a Tati vem trazer todas as informações pra gente. Tati, o que foi o teor da conversa? O que os diretores tentaram explicar pro torcedor? Boa tarde! Boa tarde, Cacau. É, a coletiva ali ainda está rolando, mas a gente deu uma saídinha rapidinha pra comunicar a vocês o que aconteceu hoje pela manhã aqui com os diretores do Figueirense. Estavam presentes o presidente do clube, o Norton Bopré, o presidente da SAF, o Paulo Prisco Paraíso, o presidente do Conselho Deliberativo, o José Francisco de Assis Filho e o diretor executivo da SAF, que cuida do futebol, o José Carlos Lages. Bom, eles falaram sobre a atual temporada, falaram que não foi como eles queriam, queriam acesso, que o dinheiro que viria com acesso à Série B ia fazer, vai fazer muita falta. Figueirense tem agora, vai começar a pagar agora em dezembro a dívida que tem extrajudicial, 80 e aí o presidente falou que fez o empréstimo de 80 milhões de reais pra começar a pagar essa dívida extrajudicial que o Figueirense tem. O principal motivo que o Figueirense colocou assim pra não conseguir o acesso foi justamente o dinheiro. O Paulo Prisco Paraíso falou que colocou a crowdfunding aí pra ajudar no dinheiro, que queriam conseguir 3 milhões com ele, mas conseguiram apenas 1 milhão. Vamos escutar sobre isso. O recurso fez falta, fez falta. Tá aí no resultado do futebol. Se nós tivéssemos 2 milhões a mais pra botar no time, nós estamos com uma folha de pagamento de 450 mil e ao mesmo tempo estamos pagando 450 mil de dívida tributária parcelada de gestões anteriores. Então, nós gastamos uma folha pra pagar dívida tributária, pra pagar advogado, pra pagar parcelamentos que poderiam estar na atividade de fim. Mas eu queria dizer ao nosso torcedor, ao nosso sócio, que não nos abandone, que continue conosco, porque nós estamos num processo de consolidar o futuro desse clube numa gestão profissional, numa gestão séria, pra ser um dos maiores clubes do Brasil. Sobre a próxima temporada, a pergunta que eu acho que todo torcedor quer saber é sobre o Júnior Rocha, a continuação do trabalho de Júnior Rocha e, claro, do ídolo alvinegro Wilson. Vamos escutar. Especificamente, o treinador, a gente, ao final da Santa Catarina, a gente vai... Da Copa Santa Catarina, a gente vai definir isso. Estamos, obviamente, avaliando todo o trabalho do ano. Com relação ao Wilson, o Wilson... Eu tive uma conversa específica com ele sobre isso ontem, né? Ele ainda está definindo o que ele vai fazer da vida dele. Nós estamos conversando e, assim que for possível, a gente dá uma notícia pra vocês sobre isso. Então, esse foi o assunto hoje dessa entrevista coletiva aqui no Figueirense. E a temporada 2022, apesar dele já estar avaliando pro Figueirense, ainda não acabou, está disputando a Copa Santa Catarina. O Figueirense, que perdeu ontem por 3x2 pro Marcílio Dias, está na sexta posição, com 6 pontos. Está a 2 do Ercílio Dias, o primeiro dentro da zona de classificação e é o próximo adversário do Figueirense. Nessa quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui no Orlando Scarpelli. Eu volto com você, Cacau. Obrigada, Tátia. Uma manhã tentando botar os pingos nos is pro torcedor do Figueirense.